Então, juntando as duas mãos no acordeon, na música Beijinho Doce, Valsa, Tom de Dó Maior, vamos ver como é que a gente vai juntar as duas mãos. Você precisa observar, precisamente, qual acorde que eu tô usando aqui, mas eu vou te falar, mas qual botão da minha mão esquerda aqui nos baixos tá combinando, simultaneamente, com qual nota daqui no teclado. Por isso eu vou fazer bem devagarzinho, então você observa, tá? Vamos começar! Bom, vamos começar! Botamos as duas mãos aqui, então, nessa valsa. Qualquer dúvida que você tiver, me chama aqui, por favor, pelos comentários, tá bom? Aqui quem tá falando é o Lucas Batalha Sanfoneira, e se você precisar de alguma ajuda qualquer, é só dizer, é só chamar. Tem links aqui na descrição desse vídeo, e também número e link pra me chamar pelo WhatsApp, se você quiser também, tá bom? Curso de acordeon, materiais e tudo mais. Obrigado a você, um grande abraço! E aí Legenda Adriana Zanotto